Olá pessoal, boa tarde meus queridos amigos aposentados e pensionistas, boa tarde minhas queridas amigas, beneficiários do INSS, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma live no nosso canal, a mais um boletim informativo INSS no canal dos aposentados. Estamos chegando aqui hoje juntos novamente para passar as principais notícias e novidades sobre o seu benefício, acaba de sair a melhor notícia do ano para você aposentado que está na espera do 14º salário, hoje finalmente a notícia é boa, pagamentos, nós vamos falar de pagamentos do 14º salário, as últimas notícias, notícia muito boa. Vamos falar aqui então de pagamentos para aposentados e pensionistas, uma notícia bomba foi liberada nesta tarde e você vai acompanhar agora comigo todas as informações, vou passar para vocês todos os detalhes direto de Brasília sobre esse 14º salário, informações direto do Congresso Nacional, então você que está acessando aqui a nossa live, participe com a gente, deixe o seu comentário, escreve aí de onde, de qual cidade você está acompanhando, qual estado você é E claro meus amigos e minhas amigas, se você chegou agora, não conhece o nosso trabalho, ainda não é inscrito no canal, preferido dos aposentados, não perca mais tempo, faça parte, se inscreva agora para receber todos os dias as últimas notícias e informações atualizadas sobre o seu benefício. Na live de hoje, finalmente nós vamos falar de notícia boa, de mudanças no 14º salário, direto de Brasília, aprovação do projeto em duas comissões da Câmara dos Deputados, informação quentíssima de última hora, então o nosso editor vai soltar a vinheta de abertura E já já eu volto aqui com vocês trazendo essa grande informação sobre pagamentos do 14º salário para aposentados e pensionistas, não sai daí que a live de hoje está mais do que especial com informações, como eu falei, direto do Congresso Nacional, solta a vinheta editor! Certo meus amigos e amigas, estamos de volta aqui hoje para mais um boletim informativo INSS no canal dos aposentados, no canal preferido aí dos pensionistas, para falar do projeto mais importante de 2022, para falar aqui então de pagamento do 14º salário e aprovação em duas comissões da Câmara dos Deputados, informações de última hora que você vai acompanhar agora, Mas primeiro eu tenho um recado importante para você que é aposentado, um recado importante para você que é pensionista, que é inscrito aqui no nosso canal, uma oferta exclusiva para vocês que são beneficiários do INSS, tá certo? Você que está precisando de dinheiro, está atrás de empréstimos consignados com confiança, com as melhores condições, as melhores taxas de juros e o melhor atendimento, acesse o link na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário aqui dessa live, tá? Vai estar fixado, se você acessar esse link, você vai ter então acesso ao melhor consignado do Brasil em relação a taxas de juros e atendimento, né? Parcelas que cabem no seu bolso para você não se apertar. São mais de 19 anos no mercado, com credibilidade e confiança e eu só digo uma coisa, corre porque está imperdível essa oferta para vocês aí que fazem parte do nosso canal. Mas vamos lá, minha gente, que notícia é essa de hoje, é muito boa. Acompanha comigo aqui para você descobrir tudo o que está acontecendo, o que aconteceu agora com o 14º salário na Câmara dos Deputados. Põe na tela aí, editor, olha só, a aprovação do 14º salário é aguardada pelos segurados do INSS. Isso porque enfrentam sérias dificuldades financeiras para custear as suas despesas, mas se não bastasse isso, acabaram deixados de fora do auxílio emergencial, né? Pessoal, quem não lembra aí que o Brasil inteiro recebeu auxílio emergencial, menos os aposentados e pensionistas. Desse modo, por meio da proposta apresentada pelo deputado federal Pompeu de Matos no ano de 2020, se luta pela liberação do 14º salário para os aposentados e pensionistas, como uma forma de trazer uma renda e que consigam suprir suas necessidades. Isso porque possuem altos gastos mensais, como por exemplo, o principal de tudo, compra de remédios, que a gente sabe, né pessoal? A inflação aí elevou o preço de alimento, elevou o preço do combustível, mas principalmente elevou aí o que os aposentados, o que muitos pensionistas acabam tendo que comprar em doses muito maiores, né? Que é os remédios, tá certo? No entanto, pessoal, apesar de alguns contratempos, o trâmite do 14º salário, que ocorre agora em caráter conclusivo, já contou com a aprovação de importantes comissões, né? Quem não lembra aí que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família e depois na segunda comissão mais importante da Câmara, a Comissão de Finanças e Tributação, né? Mas apesar disso, o relator da proposta, o deputado federal Ricardo Silva, né? Emitiu o relatório do 14º salário e teve o mesmo devolvido, o que pode gerar agora uma grande reviravolta. E especialmente para vocês, meus amigos aposentados e pensionistas, vou mostrar diretamente de Brasília para você entender tudo o que está acontecendo com o 14º salário. Acompanhe na tela deputado federal Ricardo Silva e o autor do 14º, deputado federal Pompeu de Matos, trazendo essa grande e maravilhosa informação para os beneficiários do INSS direto de Brasília, do Congresso Nacional. Acompanhe na tela. Olá, pessoal. Estamos aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, que vocês podem perceber aqui. E quem está do meu lado, o deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, amigo, irmão, jovem, deputado, inteligente e parceiro, e o relator do projeto do 14º na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça. E eu fico muito feliz, porque esse projeto, vocês todos sabem, e é bom que a gente esclareça, ele tramita aqui na Câmara dos Deputados já há mais de um ano, já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família, por unanimidade, é a comissão que examina a amplitude e o alcance social do projeto, ali já foi acolhido. Depois foi aprovado na CFT, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, também, por unanimidade, e fechou o ano, não pudemos andar no ano passado, na verdade. Abriu o ano, formamos o novo ano legislativo, recompôs a CCJ, e aí foi nomeado, foi eleito presidente, o nosso querido Arthur Maia. Aí, o Ricardo Silva se apresenta, e nós combinamos aqui, e ele fez o pedido para ele ser o relator. Veja bem, o primeiro projeto deste ano a ser designado relator na CCJ foi exatamente o projeto do 14º salário. E quem é o relator? Ricardo Silva, a seu pedido, com o nosso apoio, com o nosso aplauso, com o nosso entusiasmo, e eu tenho a honra agora de poder estar aqui na Câmara dos Deputados, no Salão Verde, com o Ricardo ao meu lado, ele paulistando, e com toda essa juventura, essa dinâmica, trabalhando em favor do aposentado, das aposentadas, dos pensionistas. Aliás, eu decidi assistir uma live, com o Janones, milhões de acessos, e nós fazíamos muitas com o Pompeu. Então, eu fiz essa introdução para dizer que agora ele está com o relator, o relatório é dele, é ele que vai finalizar o relatório, e feita essa introdução, eu já quero passar a palavra para o Ricardo, para ele contar daqui para adiante o que está acontecendo, o que vai acontecer e como é que nós vamos fazer para aprovar na CCJ o projeto do 14º salário para os nossos aposentados, aposentadas e pensionistas. Bom, primeiro, Pompeu de Matos, parabéns, viu, pela sua luta. Eu já peço para você que está ao vivo aí compartilhar essa live, mande aí para os grupos do Brasil, por quê? Porque nós vamos falar daqui para frente o que é que nós precisamos fazer em conjunto para poder votar o projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas. Pegue os grupos aí do Facebook, pegue essa live e compartilhe agora, não espera não. Manda aí porque nós precisamos do apoio de vocês. Como o nosso nobre deputado Pompeu disse, ele que é o autor do projeto, é quem trouxe o projeto para a Câmara Federal, ele disse, eu fui nomeado faz alguns dias relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Significa que vamos dar o voto, aliás, eu já dei o voto, voto favorável, que o projeto é constitucional, que o projeto atende os requisitos, por quê? Nós mostramos de onde veio o dinheiro. Se você algum dia ouviu alguém falar, ah, mas o projeto não mostra de onde veio o dinheiro, é porque a pessoa não leu. Na Comissão de Finanças e Tributação, o deputado Fábio Mitigieri se preocupou junto com o Pompeu de chamar o Ministério da Economia e está lançada a fonte de custeio. Deputado Pompeu, eu estou muito animado. Claro que é uma luta difícil, não é fácil, por quê? Tem muito interesse de gente poderosa que não quer aprovação desse projeto, porque nós estamos colocando para pagar imposto, para ter o dinheiro, aqueles que muitas vezes não pagam seus impostos, bancos, por exemplo. Então estamos indo para cima, para poder defender o povo. E esse deputado aqui, o Pompeu de Matos, é um lutador incansável, incansável. Pode mandar... Gente, isso aqui é muito importante. Próximo passo agora. Relatório apresentado, fizemos uma adequação no relatório, hoje ainda, ele retoma para a Comissão de Constituição e Justiça. A partir daí, eu, junto com o Pompeu de Matos, junto com outros deputados que estão na luta, o Antônio Furtado, do Rio de Janeiro, um grande batalhador também. Grande Furtado, parceirão. Parceiraço, pelas redes sociais, doutor Sandro Lúcio Gonçalves, o Felipe Brito, o Milton Dantunes, o João, muita gente. O João da Financeira, lá no Rio Grande. Sim, gente finíssima, pessoal lutando junto com a gente. Então, pegue essa live, mande para os seus contatos. Você que é aposentado, você que é pensionista, e você que não é aposentado, ainda mais quer um dia se aposentar, que tem um pai, uma mãe, uma avó, uma avó, que é aposentado ou pensionista, compartilhe, porque essa informação nós precisamos de você. Sem o seu apoio, sem a sua cobrança, difícil. Eu sou um deputado apenas. Esse aqui é outro. Nós, claro, estamos lutando, mas aqui tem 513. Então, nós temos que convencer, primeiro, a CCJ a pautar esse projeto. Segundo, pautou lá, vai para o Senado. A luta continua pelo 14º salário, com muita verdade, com muita transparência para vocês todos. Olha aqui, olha, obrigado. É um irmão, né? É um irmão, um irmão de causa, um irmão de parceria, um irmão de lutas, porque ninguém faz nada sozinho. Eu sempre digo que os dedos da minha mão é o exemplo da pluralidade. Dos teus, das tuas mãos, das minhas mãos, das nossas mãos. São cinco dedos. Nenhum é igual ao outro. São cinco diferentes. Agora, quando eu quero a mesma coisa, o que acontece? A minha cabeça se determina, meu corpo se afirma, meu braço se estende, a munheca enrijece, minha mão se abre e os meus dedos se fecham. E os cinco que são diferentes? Se unem. Se unem. Pegam junto. Então, nós somos diferentes, inclusive, de diferentes partidos, de diferentes estados, de diferentes regiões. Não importa. Nós queremos a mesma coisa. E quando a gente quer a mesma coisa, os diferentes se abraçam, os diferentes se unem, os diferentes se juntam e nós estamos nos juntando. Aqui, eu sou um deputado mais velho, mais experiente, um deputado mais jovem, cheio de energia. Cheio de energia. Se nós não tivermos a energia, a juventude, a disposição, a gana, a gara dessa nova geração, nós, os mais velhos, não vamos chegar a lugar nenhum. Não. Nós precisamos juntar as nossas forças. Para agradar os netos, não tem que matar os avós. É isso. Respeita os mais velhos. Experiência. E acolha os mais novos. É isso. E é isso que nós estamos fazendo. Então, está andando, porque a gente está tendo essa compreensão, essa maturidade política. Verdade. De fazê-lo coletivamente. E aí temos uma outra coisa, Ricardo, que é importante, que as pessoas dizem assim, ah, mas vamos aprovar o 14º, por quê? Vamos buscar as razões de ser do porquê. Acontece que na pandemia, 60 milhões de brasileiros receberam o auxílio emergencial. Verdade. Alguns receberam, no mínimo, 3 mil reais. Outros, 4 mil, 5, 6, 7 mil reais. O que o aposentado recebeu nesse período? Nada. Nenhum setal. Zero? Nada. Eu digo assim, recebeu o que o peixe faz no rio. Nada. 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 Só nada. Então, aí o aposentado merece, precisa, por quê? Porque em muitas casas, quem botou pão na mesa, aboe no prato, foi o aposentado aposentado. O filho desempregado, o neto sem renda, o vô e a avó foram os que pagaram a conta. Então, eles deram uma contribuição. E o governo, o que o governo fez? Ele antecipou o 13º, em 2020, de dezembro para maio. É verdade que não foi ruim. Não comi nada. Não temos que fazer nenhuma crítica. Ajudou a economia? Ajudou. Jogou dinheiro na economia? Sim. Em plena pandemia, era preciso isso? Era preciso. Só que o aposentado não ajudou em nada, porque não era dinheiro novo. Chegou dezembro? Acabou, acabou, acabou. Em 2021, o governo fez a mesma coisa. E eu não estou tirando o direito do governo de fazer isso. Só que chegou dezembro, de novo, agora, há cinco, seis meses atrás, não receberam nada, porque tinham recebido em maio do ano passado. Este ano, de novo, agora, no mês de maio, o governo antecipa pela terceira vez o 13º salário. Vai chegar dezembro? Não tem. Então, é aí que entra o 14º. Nós queremos que o 14º, que é importante dizer, é no mínimo um salário, no máximo dois. Para todos. Para todos. Não fica ninguém, não tem exceção. Mais do que isso, é só duas vezes, porque foram dois anos a pandemia. Então, para 2022 e para 2023, ou seja, duas vezes, um, no máximo dois salários. É um valor que é possível. O Brasil tem como pagar, tem fontes de financiamento, tem de onde sair. Mostramos. Já está mostrado, provado no relatório. O relatório lá do Mitch Jerry, né? Isso. Aliás, ô Mitch Jerry, obrigado, irmão. Tira de Fábio. Ó, agradecer o Fábio também. E agradecer também a Flávia. Deputada Flávia Moraes, que foi a pela vitora na Seguridade Social e Família. Então, olha aqui, ó. Flávia Moraes, uma mulher guerreira, lutadora, aqui do Goiás. É verdade. Aqui do Goiás, aliás, é do PDT, a Flávia. E aí, o Mitch Jerry, né? Aqui na CFT. E esse jovem, esse talento, né? Esse talento que São Paulo emprestou para Brasília. E de Brasília para o Brasil. Está fazendo sucesso. A gente agradece. A gente se anima, entusiasmo. Olha aqui, Ricardo. Eu vou dizer para ti. Eu falo, as pessoas, pá, mas tu é tão amigo dele. Sou amigo dele. Tenho orgulho da amizade, da parceria. Não sou amigo, é professor, tá? Esse é professor. É professor, é nosso professor aqui na Câmara. Sou teu amigo, teu parceiro. Eu estou aqui, na verdade, há mais tempo. Mas isso não me faz mais, nem melhor do que ninguém. Só me dá uma responsabilidade, né? Mais dever, mais obrigação. Como é que é? Me deram mais ferramenta e mais tempo para trabalhar. Eu tenho que desempenhar, eu tenho que desempenhar fazendo mais serviços. E por muito mais tempo, se Deus quiser, porque o Brasil precisa de Pompeu de Matos aqui nessa Câmara. Então, eu falo isso de coração aberto. Não preciso fazer isso. Não preciso. É verdade. O Brasil precisa de deputados como o Pompeu de Matos. E peço para você que se junte conosco nessa luta. Uma luta que é do povo brasileiro. Décimo corpo salário. Os aposentados da pandemia sofreram demais. Agora com tudo subindo. É alimento, é combustível, é remédio. Gente do céu. E nós mostramos que o dinheiro sai de quem tem. Não saiu um centavo do governo. Então, não venham com esse papo que, ah, vai quebrar o governo. Não, não. Olhem o projeto primeiro. É reanálise de isenções tributárias de grandes grupos que não pagam impostos. Só para você ter uma ideia. Lucro da Petrobras em três meses superou 44 bilhões de reais. Isso foi para as mãos de alguns poucos. Nós queremos que o dinheiro retome para as pessoas que precisam. Para as pessoas idosas que muito precisam. Então, é justiça. Estamos juntos. Com o Peu de Matos, parabéns. Te faço um convite público aqui já. Para que nós façamos uma live em meu canal. O mais rápido possível. Entre hoje e talvez amanhã. Ou até na semana que vem. Vamos ver a próxima tramitação do projeto na CCJ. Assim que ele retomar o meu relatório lá. Eu quero você do meu lado. Eu e você. Para falar para o Brasil. Para lançar esperança. E lançar aqui você. Que está aí do outro lado. É você que vai fazer a roda girar. Quando você comenta. Manda aqui sua cidade. Manda seu estado. Manda o nome do deputado do seu estado. Aqui também. Pode chamá-lo aqui. Pode compartilhar. Mande para longe. Porque é isso que faz a roda girar. É isso que dá força. Para esse gigante aqui. Que é o Pompeu de Matos. Para mim. Para os deputados que estão apoiando. Essa causa mais do que justa. E do povo brasileiro. Tá bom. Então. Nós estamos encerrando a live. É um tiro curto. É um tiro a gosto. Um tiro a gosto. Porque agora. A vitória está por vir. É. Nós estamos antecipando a live. A entrega do relatório. Que o nosso querido amado Ricardo. Vai entregar ali na CCJ. Entregue o relatório. Nós vamos pautar para a votação. É isso. E aí então. Nesse interino. Nós vamos fazer ali. Muitas. Um canal contigo. Muitas. Vamos fazer uma nova live. Para a gente contar os detalhes. De como as coisas estão andando. Mas nós queremos fazer esse pedido para ti. Isso que o Ricardo falou. Para que tu interaja. Porque é aposentado. Com os teus colegas. Quem não pede não leva. Quem não chora não mama. Quem não reclama não ganha. Tem que pedir. Chorar. Reclamar. Exigir. Cobrar. Fala com o teu deputado. Amigos. Deputados do teu estado. Vamos pressionar. Sabe que política e feijão. É só na base da pressão. Então vamos fazer essa pressão. E vamos ter a sanção presidencial. Se Deus quiser. Vai dar certo. Um boi para não entrar na briga. Uma boiada para não sair. Abrir uma porteira e largar uma tropa. Bora para frente. Parabéns. Um abraço gente. Um abração. Quem entrou agora. Pega do início. Que a live é muito importante. Que todos acompanhem. Valeu. Nós vamos publicar. Vamos deixar ela permanente no canal. Aqui para que vocês possam fazer o contato. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.